levará a vitória para casa rola a bola, o jogo começou mas que grande oportunidade tiro de meta passe de bola, o time toca a bola o time toca a bola vai passando, o time toca a bola passe de bola, o time toca a bola gol gols como esse são normais para ele rola a bola o time toca a bola lançamento lateral o time toca a bola o time toca a bola vai passando, o time toca a bola gol é gol aquele foi um grande tiro um golaço de novo passe direto passe curto passe curto boa bola olha a oportunidade o time toca a bola o time toca a bola olha o lançamento passe direto peito é gol este gol realmente incendiou os jogadores rola a bola rola a bola rola a bola tendo o primeiro tempo e vamos aguardar um ótimo desempenho na próxima etapa o time toca a bola e vamos aguardar um ótimo desempenho aí está o apito o segundo tempo está finalmente começando passe curto boa bola passe curto passe curto o time toca a bola boa bola chute chute sai o gol é tiro de merda lindo lançamento é lançamento lateral é lançamento lateral olha o lançamento boa bola bom lançamento bom lançamento vai passando o time toca a bola bom lançamento bom lançamento tiro de meta passe longo bom lançamento boa bola lançamento lateral Bom lançamento O time toca a bola Passe curto Os campeões não só venceram a grande final Mas também conquistaram o respeito de muitos torcedores Eles são simplesmente incríveis O time toca a bola O time toca a bola